Música 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 Não vou ser lutar, não vou ser lutar, não vou ser lutar O legal ainda cobre, todo o que tal, tudo continua esparado pelo caos Espera a tempestade, se leva para os loucos, ou se derrota a realidade, mostra o seu rostão 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 Eu vou te abençoar em viagem e separação De longe vários vestidos, nós não somos iguais Derrouve o mundo escuro e refugia todos de paz Assim como meu pai, assim como meu pai Assim como meu pai, assim como o homem Não se perdi em viagem de separação Será que eu te envergonhei? Ou a coisa abanconada Por tudo que é de sagrado Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Onde foi? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Onde foi nada mais? Nada mais eu errei Onde foi que eu errei? Em vias de separação Valeu! Onde foi que eu errei?